Toda vida Eu me separo de você mulher Quem se aglomera o dia me quiser Se na Mega Sena eu vencer Vivo com você, vivo com você Se no Barcelona eu pôr camisa 10 Me cumpri de um, vou dar cabeça aos pés Mesmo assim sem isso acontecer Vivo com você, vivo com você Eu me separo de você mulher Quem se aglomera o dia me quiser Se na Mega Sena eu vencer Vivo com você, vivo com você Se no Barcelona eu pôr camisa 10 Me cumpri de um, vou dar cabeça aos pés Mesmo assim sem isso acontecer Vivo com você, vivo com você Vivo com você, vivo com você Vivo com você, vivo com você